Vocês não sabem a alegria que transborda o nosso coração. Hoje aqui estou falando no nome dos nove filhos de Dona Paula. Essa alegria aqui, ela realmente transcede tudo de bom e maravilhoso. Eu há muito tempo andei aqui, nos primeiros anos que vim aqui, a Semana Santa, via mais para alegrar a mamãe. Sentava no quarto, deitava ali no quartinho numa rede, que a Leleda sabe muito bem, tem Carminha, tem Teteca. E ali passava a Semana Santa quase todinha, estava de uma rede e lendo um livro. Mas o que me alegrava, vivia aqui, nos primeiros anos aqui em Maurití, era a felicidade. Era o amor que a mamãe tinha pelos seus irmãos e por esta terra e por seus antepassados. E esse amor, ela nos colocou tão forte na nossa criação, mas tão forte, tão forte, tão forte, que a gente aprendeu a gostar, a respeitar e a amar seus irmãos e Maurití. E respeitando e amando tanto isso.